E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Azor Anime. Eu sou Wesley e hoje vamos conversar sobre a Hiru no Sora, episódio 8. Este aqui é um anime de basquete que está sendo transmitido nesta temporada e conta a história de Storo, um garoto de 1,50m que quer ser um grande jogador de basquete por causa de uma promessa que ele fez à mãe dele. E nós vemos ele passando por diversas dificuldades, então vamos comentar um pouco sobre este episódio 8. A minha relação com este episódio é aquela coisa de gostei, mas tem alguma coisa ali que me incomoda. Este personagem novo, este novo jogador que vai entrar para a equipe fatalmente, ele me incomoda um pouco no excesso de agressividade dele, sabe? Não é aquela agressividade padrão de gangsters, de moleques revoltados, é uma agressividade de que se deixar ele mata, né? Aparentemente é isso. E me incomodou um pouco porque distorou bastante até dos outros. Apesar do episódio ter dado uma escamada, mais motivos para ele ser assim, ainda assim eu acho que foi um pouco demais para um anime de esporte. Mas vamos comentar um pouco. O que acontece? No início do episódio você vê que o protagonista é contra a entrada desse cara no time, né? Ele é contra colocar o time junto com esse cara, ter relações, porque ele vê que aquele cara é perigoso. E ele está muito frustrado porque finalmente ele conseguiu reunir um time, finalmente ele conseguiu alguém para ser o responsável pelo time de basquete. Finalmente eles vão poder utilizar quase. E chega esse cara que nem faz parte do time e quase estraga tudo. Você vê que o Momoharu também está muito preocupado com isso, porque ele vai quase que ajoelhar para pedir desculpa para as garotas do vôlei, né? E foi bem interessante essa parte, né? Que as garotas do vôlei são bem trouxas, né? Elas sabem que o cara não faz parte do clube de basquete e mesmo assim culpam eles, né? O que acontece? Depois você vê o Momoharu um pouco inclinado a não tomar um partido, de falar que ele é ou não é do time de basquete. Por quê? Ele vê que o cara é muito bom e é diferenciado e é melhor do que todos eles. Ele pensa que de alguma forma pode acabar colocando esse cara no time, só que tem aquela coisa, ele bateu nos amigos dele e está causando muito problema para eles. Quando eles chegam na quadra no outro dia, o cara está lá de novo fazendo bagunça, só que dessa vez ele foi um pouco longe demais. Ele não só esbarrou em alguém, ele arrumou briga com vários caras e nocauteou todos. Nessa hora, o Sora ficou puto, falou, mano, como assim, véi? Ele está destruindo tudo que eu construí aqui, né? E foi bem legal, ele bem nervoso, né? Normalmente ele é bem calmo até em situações onde ele é chacota, onde ele é humilhado, esse tipo de coisa. Mas dessa vez ele ficou muito puto. Tanto que ele estava indo para cima dele, só que a Madoka acabou tomando a frente e dando um tapa na cara dele. Nessa hora, o professor responsável por eles aparece e vai falar que vai dissolver o time de basquete por causa da confusão. O Moharu mais uma vez não toma partido de falar se ele é ou não é parte do clube. No meio da confusão, o telefone dele toca e ele simplesmente atende. E nessa hora o protagonista ficou puto, mandou um tapa na mão dele, falou, véi, presta atenção aqui, olha a confusão que você está arrumando. Aí o cara vai lá e fala, olha, eu não faço parte do clube de basquete não, não envolvo com esses caras não. Ele pega e sai. Aí a gente vê que o professor, ele queria uma postura do Moharu. Ele queria que o Moharu assumisse a responsabilidade e contornasse aquilo, pelo que deu a entender, sabe? Parecia que ele esperava mais a atitude de um capitão, de um líder do Moharu. Foi até interessante isso daí. O protagonista estava andando e acabei contando com esse jogador, que é o cara agressivo, né? Conversando no telefone. O protagonista, sendo curioso como ele é, ele fica lá escutando a conversa dele. A gente descobre um pouco mais sobre esse cara. O que acontece? Quem ligou pra ele da última vez foi a irmã dele, que ele está conversando no momento. O que acontece? A gente vê mais um pouco sobre como ele é e o porquê ele é assim. Quando ele era mais novo, ele vivia com a mãe e o pai dele, aparentemente. E o pai dele gostava bastante de basquete. Tanto que ensinou ele a jogar basquete e deu uma bola de couro pra ele. Que é uma coisa muito importante que ele tem. E depois disso, não se sabe o que aconteceu com o pai dele. Depois que ele cresce, não fala o que acontece com o pai dele, mas ele mora com a mãe, com o padrasto e com a irmã. E neste momento, ele se torna um cara muito agressivo, né? Muito briguento. E acaba conversando com a irmã dele e conta que ele recebeu uma proposta de um time, né? Pra jogar na escola, disputar um campeonato. E a irmã dele fica muito feliz. Só que acontece. Por ele estar dando bastante trabalho, o padrasto e a mãe dele acabam decidindo mandar ele pra outra cidade. Fazendo com que ele não entrasse pra esse time de basquete. E aí mostra um pouco da frustração dele e da revolta dele. Não justifica, né? Ele ser tão agressivo assim. Mas dá um pouco mais de camada. O protagonista acaba conversando com ele e fala Olha, você tem que mandar essa promessa e vai ter que entrar no time. Eles fazem um mini-jogo, né? O cara faz um círculo assim, né? Ele fala Se o protagonista conseguir roubar a bola dele dentro desse círculo, ele ganha e o cara entra no time. E essa parte é bem legal, né? Como se dão setbacks e tudo. E o protagonista acaba conseguindo, né? E ele vai ser obrigado a entrar no time. No final dessa mini-partida, o que acontece? O professor responsável e os outros caras do time chegam, né? E eles acabam conversando. E aparentemente, ele não vai ser expulso. Porque os caras trouxeram o pessoal com quem ele brigou. Que deve esclarecer toda a situação. E ele deve ser poupado de ser expulso do time. E aí, ele vai ser o novo membro do time. Que vai ter agora sete jogadores. E você vê que ele é realmente muito bom jogador, né? Ele tem uma habilidade fora do comum. A habilidade de time em nível nacional. Mas vamos ver se ele sai bem em equipe, né? Porque ele é um dribladonato, né? A gente não viu como ele é fazendo sexta. Entre outras coisas. E foi legal que a gente vê que um dos motivos ele não ter entrado no time. É porque ele sentiu que o time não levava o basquete a sério. Foi interessante isso aí. Gostei bastante desse episódio. Apesar dessa parte de o cara ser muito agressivo. Ter me incomodado também muito. Outra coisa. Se você não tá assistindo a Rochea Noçoura, que é o anime de tênis. Eu fiz um vídeo aqui no canal. Eu recomendo que vocês assistam. Porque isso tá realmente bem interessante. Esse Rochea Noçoura, ele vai pra um caminho diferente, né? No esporte. Mas é bem interessante. Vale a pena. Então, se vocês gostarem, deixa o like. Comente. Compartilhe. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu. Fui.